Olha só ali, já chegando ao final E aí você acompanha a banda E ali você fez o papo gentil, acompanhando as secretárias de educação, as caras de amacena, os vereadores, secretários virtuais E aqui é a banda marcial Vamos agradecermos a todos, a banda Agora aqui é o finalzinho, as criancinhas finalizando aqui o desfile da escola Monteiro Lobato, fechando esse desfile aqui no bairro Coab.